Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jamel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor de fisiologia veterinária no Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Amazonas. E a nossa aula de hoje é sobre fisiologia da reprodução da fêmea. O sistema reprodutor feminino possui como funções a produção dos gametas, os gametas femininos são os óvulos, tá certo? A produção de hormônios, então a gente observa que a fisiologia do sistema reprodutor feminino ele também está muito relacionado com a fisiologia do sistema endócrino, porque ela é muito regulada por hormônios e aqui hormônios que vão fazer parte da, tanto da parte da fêmea ficar apta à reprodução, à manutenção da gestação, nós vamos ver mais para frente, tá certo? Local para fertilização, para que ocorra a fertilização junto com o gameta masculino, com o espermatozoide, né? O espermatozoide com o óvulo aqui no trato reprodutor feminino vai ser o local dessa fertilização. Depois desse fertilizado vai crescer e se desenvolver nesse local, bem como será a gestação, tá certo? Então o feto será gestado aqui no sistema reprodutor feminino e também posteriormente terá o parto, então também faz parte de uma função do sistema reprodutor feminino, é a ocasião do parto, desse ser gerado, fertilizado, gerado, gestado, gerado, e ali no parto que vai vir a ser um novo ser, né? E também no caso dos mamíferos, uma das funções do sistema reprodutor, através da glândula mamária, é a amamentação, então é a parte da lactação para esses animais, trazer alimento para esses animais que necessitam do leite. Compõe o aparelho reprodutor feminino, os ovários, o oviduto, o útero, a cervizuterina ou colo uterino, a vagina e a gilitarna externa, a vulva. Os ovários são as gônadas femininas, né? Equivale até o testículo masculino. Então, o formato, ele é variável entre as espécies, como a gente vê aqui nessa primeira imagem aqui, nessas diferentes espécies, uma de suína, de vaca e de égua, tá certo? Na maioria deles vai se assemelhar a uma amenda, mas como a gente vê os ovários da égua, eles são edentados, é como se fosse meio que uniforme, parecendo um feijão, essa aparência de feijão, tá? Os ovários das suínas, né? Das porcas, enfim, eles frequentemente, eles se assemelham a cachos de uvas, como a gente vê aqui na imagem A, tá? Nessa representação esquemática A aqui, quando a gente vê, porque uma ninhada numerosa, né? Quando ela pare, ela tem vários filhotes, então precisa de grande número de folículos, por isso que é assim. E aqui a gente vê na B, o ovário de uma vaca com folículo emergente, né? E aí, uma se nascer, o ovário da vaca já com o corpo lúteo, tá certo? Nessa outra imagem a gente vê aqui um ovário com vários folículos em diferentes fases e também a gente observa o corpo lúteo. Então, pessoal, os ovários são órgãos que têm função imícita, né? Tem duas funções, função endócrina e função exócrina, né? Na função endócrina, então, é a produção de hormônios responsáveis pela idade sexual e características sexuais secundárias, né? As características aqui, no caso, das fêmeas, tá certo, pessoal? Então, pelos folículos, vai ser produzido os hormônios estrogênicos, né? Estradiol ou estrógeno, tá? Como queiram. A inibina e a relaxina. Então, muito importante, por quê? O estrógeno, pessoal, ele vai ser produzido com o tempo, né? Devido às células dos folículos em desenvolvimento. E é muito importante para a questão sexual, para a questão da ocorrência do ciclo estral, do animal vai entrar em si, entendeu? A inibina, pessoal, é um hormônio que ela tem a função de inibir mesmo, como o nome já diz. Então, a sua principal função é inibir o folículo estimulante pela hipóxia, entendeu? Inibir o FSH, tá? Já a relaxina, ela tem um efeito biológico de promover a dilatação das cérvixas e da vagina antes do parto. Então, relaxina, relaxar, promover essa dilatação, esse relaxamento, tá certo? Então, como função endócrina são essas? Como função exócrina, tem a produção dos gametas, né? Os gametas femininos são os óvulos, que é por meio da ovogênese, né? Que é o conjunto das etábulas que compreendem o desenvolvimento e diferenciação das células germinativas primordiais da fêmea em orgônias até a formação do ócito terciário, que vai ser o que vai ser fertilizado, né? O que vai estar apto à fertilização. E também a diferenciação e o crescimento dos folículos, que é a folicologênese. Então, tudo isso ocorre no ovário. O viduto, que antigamente chamava-se tuboterina. Então, você pode até ver em alguma literatura aí mais antiga, chamada de tuboterina. É o local onde ocorre o transporte dos gametas, né? Tanto os gametas masculinos, que são os espumatozoides, bem como os gametas femininos, que são os óvulos, tá certo, pessoal? E onde vai ocorrer a fertilização. Principalmente nessa região que a seta tá mostrando aqui da ampola, a ampola do oviduto, tá? Depois da fertilização, né? Esse óvulo fertilizado, ele vai ser encaminhado cuidadosamente até o útero, para sua fixação. E o desenvolvimento embrionário e fetal, até o parto. O útero, pessoal, é a maior parte do sistema reprodutor feminino, tá? E todo o sistema, ou todo o trato reprodutor feminino, está ligado a ele. Então, ele é composto pelas cervixas, o colo uterino, o corpo uterino e o corno uterino, tá certo? Então, as funções do útero são abrigar o concepto, né? Até o parto, folhecendo condições necessárias para que se desenvolva, né? Secreção de substâncias responsáveis pelo fornecimento de um ambiente favorável para a sobrevivência e a capacitação espermática, bem como também para a clivagem no blastocisto jovem antes da implantação, tá? Metabolismo de nutrientes, então, carboidratos, lipídios e proteínas, pelo endométrio, tá? Que são seus produtos necessários para a nutrição celular, proliferação do tecido uterino e para o desenvolvimento do concepto. Produção de PGF2-alfa, tá certo? E o que essa PGF2-alfa é? É uma prostaglandina, que ela é muito utilizada, muito importante na aceleração do processo de evolução, ou seja, após o parto ali, para que estimule a atividade da camada muscular uterina, né? Do miúmetro. Então, ela é produzida normalmente pelo útero, responsável pela correta involução uterina no pós-parto em tempo normal, tá? E também a função, regulação da função do corpo lúteo, o corpo lúteo está ali liberando, né? Produzindo progesterona. Então, a progesterona é a que vai dar a manutenção da gestação. Então, tudo isso aqui é pelo útero, tá certo, pessoal? Vai ajudar também a útero. E aí, a gente lembra lá do corpo lúteo, essa regulação da função do corpo lúteo que vai estar lá no ovário, mas aqui também é pontuado, é regulado pelo útero, tá? E o mecanismo do parto, né? Desde a questão do aumento da contragilidade, do miúmetro, tudo, enfim, tudo aqui vai estar regulado pelo útero. Pessoal, a cervix, ou cervix, ou também chamada de colo uterino, é o local de entrada do útero. E, como funções, tem o transporte, a seleção e armazenamento dos espermatozoides, a proteção contra micro-organismo e corpos estranhos, tá? Forma juntamente com a vagina o canal do parto, tá certo? Então, é muito importante observar que a cervix, elas têm diferentes morfologias de acordo com a espécie, né? E dentro da mesma espécie também pode ter diferenças entre raças e idades, enfim, diferenças individuais. A gente tem algumas observações, como o caso de vacas de leite, que tem uma cervix maior que vacas de corte, vacas holandesas, cervix maiores que vacas nelores, né? Vacas multíperas têm anéis cervicais maiores que as primíperas, tá certo, pessoal? E pelas espécies também a gente vê diferença. Aqui a gente observa, ó, nessa primeira imagem, uma cervix de bovina, então você vê aqui que ela é um pouco mais... Essa daqui, ela já tem uns anéis um pouco não tão alinhados, né? Mas ela tem esses anéis cervicais que você consegue ter uma passagem de uma pipeta aqui e tudo, né? Não pode ser não tão alinhados, mas pelo menos é um formato de anel mesmo. E quando a gente já vê aqui a da cervix de suíno, né? É uma cervix em formato de saca-rolha, tá? Então, a cervix da porca, ela é em formato de saca-rolha. Pra quê? Pra acomodar a glândia espiralada do varrão. Então, isso é de acordo com a espécie, tá certo? Vagina, pessoal, é o órgão copulador da fêmea, tá? Nos ruminantes é o local de recepção dos sêmenes, tá? E nas demais espécies é o canal do parto, faz parte do canal do parto, por onde vai sair o feto, tá certo? A área externa, né? Onde tem esse avulvo ali, os lábios, os vulvares, tem como função de proteger a vagina, o canal interno, enfim, pra que não tenha nenhuma entrada de micro-organismo, nem nada, que não possa levar a nenhuma infecção por via ascendente. E também lubrificação desse canal do parto, tanto na saída do feto, quanto também no momento do acasalamento, né? Da reprodução, quando o macho tem que introduzir o pênis. Falando um pouco dos hormônios que estão envolvidos na fisiologia do sistema reprodutor da fêmea, a gente vai falar aqui dos hormônios, onde ele é secretado, qual órgão que ele atua e qual sua ação e função, né? Então, o GNRH, hormônio liberador de gonadotrofina, ele é secretado pelo hipotálamo, né? E como órgão-alvo na hipófise anterior, ou adeno-hipófise, como a gente já viu nas aulas anteriores, e sua ação é estimular a liberação de FSH e de LH, né? De hormônios folículo-estimulantes e de hormônios luteinizantes, ou seja, as gonadotrofinas, tá certo? O FSH, ele vai também ser secretado pela hipófise anterior, ou adeno-hipófise, e vai agir nos folículos ovarianos e vai estimular a maturação dos folículos ovarianos, tá certo, pessoal? Então, vai ajudar aqui também na foliculogênese, tá? O LH, ele também é secretado pela hipófise anterior, tá? Os órgãos-alvos também são nos folículos ovarianos, tá? E ele também ajuda na maturação final dos folículos ovarianos, na ovulação e na formação do corpo lúteo, certo? Então, tanto a foliculogênese como ovogênese aqui, né? O estradiol, também conhecido como estrogênio, tá certo? Ele é conhecido como... ele é secretado pelo folículo ovariano e no corpo lúteo, tá? E ele é órgão na maioria dos tecidos, ele age, tá certo? Principalmente os tecidos relacionados aos órgãos... ao órgão do sistema reprodutor feminino, né? Mas o estradiol, ele na fêmea, ele vai agir em uma área dos tecidos, dá aquelas características sexuais da fêmea, tá? Tá relacionado também com a questão da maturação dos ósseos, da proliferação do hidométrio uterino, tá? Desenvolvimento do trato reprodutivo também, certo? E a progesterona é secretada pelo corpo lúteo, tá? Tem ação no útero e na glândula mamária, tá? E faz a manutenção da secreção uterinha e formação dos ductos mamários. Por isso que é muito importante a progesterona, ela está sempre nos níveis necessários para manter a gestação. Tem até algumas éguas que elas têm problema de perca de gestação devido a baixos níveis de progesterona. Aí tem que se fazer a administração de progesterona exógena para que ela consiga manter a prenhice. Em relação ao ciclo estral, pessoal, podem ser divididos como poliéstricas não sazonais, são aqueles animais que têm ciclos durante todo o ano. Então, o exemplo, a vaque, a porca, o ano inteiro ela vai ciclar, ela vai entrar em cio, ela vai reproduzir, tá? As poliéstricas sazonais são os animais que são considerados aqueles animais de fotoperíodo, que têm a relação da iluminação dos dias, né? Então, ciclos durante o período limitado do ano. A égua, né? Lembra que a gente falou na fisiologia semendócrino, é um animal de fotoperíodo positivo, então elas precisam de mais luz para poder entrar no ciclo estral e se reproduzirem. Quanto mais luz, menos secreção de melatonina, tá? Então, a pineal, ela fica com sua função reduzida, que é aquela sua função antigotinadotrófica, né? Então, se ela ficar com a sua função reduzida, o animal consegue entrar em cio, ela precisa de dias mais longos, de dias com mais luzes. Diferente da ovelha, que ela não precisa disso, né? Ela é fotoperiodismo negativo, tá? E também temos os animais monoéstricos, né? Que são aqueles que têm um único período estral seguido por anestro. Anestro é ausência de estro, tá? Isso aqui, um exemplo, é a cadela. O ciclo estral, pessoal, das fêmeas, ele pode ser dividido em cinco fases, tá certo, pessoal? Então, a primeira fase é o estro, ou seja, a fase de receptividade sexual aumentada, ou seja, é o cio, quando ela está preparada, quando ela está apta à reprodução. Ela vai aceitar monta, vai aceitar o acasalamento, tá certo? Já o metaestro é o período pós-ovulatório, ou seja, vai ocorrer o desenvolvimento do corpo lúteo, tá? E aí, no diestro, que é a próxima fase, tem o corpo lúteo maduro, né? Em caso de fecundação, esse corpo lúteo vai persistir e vai manter a prenhês, né? Os níveis de projecionamento vão estar elevados devido ao corpo lúteo aqui. Em caso de não fecundação, vai ocorrer a luteólias, ou seja, vai ter a degradação desse corpo lúteo, né? Marcando o final do diestro. E aí, quando não se tem essa fecundação, né? Quando acaba o diestro aqui, então, já acabou o ciclo, né? E aí vai ter o proestro, que é o desenvolvimento de um novo folículo após essa luteólise, né? Quando acabou. Nisso, nos animais que são mais cíclicos, né? Quando a gente está falando de animais que têm esses ciclos mais regulares, né? Mas também o proestro, né? Nem só nesse... Estou falando aqui de um desenvolvimento de um novo folículo, logo após a luteólise, né? Mas outros animais, como a cadela também, que ela tem só um ciclo, enfim, o que vai acontecer? Essa fase do proestro, ela vai ocorrer, tá? Porque nessa fase, ela vai estar com uma alta concentração de estrógeno no corpo. E isso vai fazer com que ela tenha esses sinais de vulva aumentada, tá? A célula fica dilatada, endométrio espessado, e aí ela pode ter, pode apresentar um sangramento vaginal nessas cadelas, tá? Mas é o que o pessoal até chama que a cadela está menstruando e tudo isso é antes dela entrar no seu, tá? Mas não é menstruação, mas isso é normal, é o fisiológico do ciclo estral das cadelas, tá certo, pessoal? E aí o desenvolvimento do proestro, né? Nas diversas espécies, ele termina no estro, tá? Porque o pro é antes do estro, então termina no estro, que é quando ela está ali no cio, apta ao acasalamento. Já o anestro, como aqui, se a gente fala de estro é o cio, anestro é a ausência, né? Então a ausência de qualquer manifestação de cio, ou qualquer fase cíclica, tá? Quando o animal, ele está sem ciclar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fisiologia da reprodução da fêmea, tá? Lembrando que no nosso curso de medicina veterinária, nós temos outras disciplinas só de reprodução, que vocês verão esses assuntos abordados mais profundamente, tá? Mais pra frente, no oitavo, nono período, tá? Vocês vão ver bem a fundo, tá? Mas é importante que vocês já tenham essa base desde aqui do início do curso e vocês entendam que é a base da fisiologia da reprodução da fêmea, tá? Quando a gente mostrou aqui toda essa relação com o sistema endócrino, a parte da reprodução dela, né? Da gestação, enfim. É muito importante a gente observar o quanto isso aqui, né? Se o animal, ele não estiver em homeostase, né? Se ele não estiver fisiologicamente ativo, nutrido, enfim. Tudo pode interferir aqui, principalmente nessas regulações hormonais e ele não vai conseguir reproduzir corretamente, tá certo? Qualquer dúvida, podem falar comigo. Estou à disposição e encontro vocês em outro assunto. Até a próxima aula, pessoal!